A Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial para marcar os 30 anos de fundação da ABVESC, a Associação dos Bombeiros Voluntários do Estado de Santa Catarina. O plenário do Parlamento recebeu integrantes das corporações filiadas à entidade, que atuam em 52 municípios do Estado, prestando socorro a mais de 1 milhão e 600 mil catarinenses. Mais de 4 mil e 800 bombeiros voluntários atuam no Estado. São pessoas que têm outras profissões e dedicam algumas horas da semana para ajudar o próximo. A realização da cerimônia foi uma iniciativa do deputado Matheus Cadorim, que representa a região de Joinville. Município que conta com a mais antiga instituição do gênero no país. Fundada em 1892, presta serviços gratuitos à comunidade, como o combate a incêndios e atendimentos pré-hospitalares. Só a corporação de Joinville é formada por 1.700 integrantes, entre bombeiros voluntários, bombeiros mirins, efetivos, brigadistas e pessoal de apoio. O deputado Cadorim também já foi um bombeiro voluntário. Eu participei dessa história por oito anos, fui gestor executivo do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville e lá eu aprendi a respeitar demais essa iniciativa que tem 130 anos aqui no Brasil, que começou em Joinville e agora se espalha só em Santa Catarina, são mais de 30 corporações que atendem mais de 50 municípios. E a ABVSC é uma evolução de todo esse processo, porque agora existe uma associação que contempla todas essas associações municipais, então tem essa estadual que contempla as estaduais, trazendo padrões, trazendo treinamento igual para todos. Então é uma organização a mais. E aqui nada mais justo do que propor então essa homenagem a essa instituição, que no final das contas representa milhares e milhares de bombeiros e dezenas de milhares nessa bela história dos bombeiros voluntários em Santa Catarina. A ABVSC foi criada em 9 de abril de 1994, para organizar o trabalho dos bombeiros voluntários no Estado. Durante a sessão especial, foram feitas 18 homenagens. Além da associação, personalidades e organizações que atuam junto à entidade também foram reconhecidas pelo Parlamento. O atual presidente da ABVSC, Ivan Frederico Rudler, ocupou a tribuna para falar em nome da instituição e destacou a importância do trabalho dos bombeiros voluntários em Santa Catarina. 90% tiram parte do seu tempo para atender a população, ou seja, 90%, 4.500 pessoas espalhadas pelo Estado fazem esse trabalho de forma gratuita. Então, obviamente, que tem esse lado também financeiro do processo. É um processo sem custo para a população e muito viável também para o munícipe, para o Estado e para o nosso país. E também tem um aspecto de criar a valorização dos nossos filhos. Nós promovemos a questão de valores pessoais, do atendimento, do voluntariado, isso tudo é estimulado. Então, cria-se também uma população com valores que todo mundo gosta de ter nos seus filhos e netos. O presidente da ABVSC em 2013 e 2014, Alfieri Nicolau Freiberger, falou em nome dos homenageados. É uma homenagem, eu acho que é justo para reconhecer o trabalho desse pessoal todo, que se dedicaram todos esses anos e estão se dedicando e continuam se dedicando para que o bombeiro voluntário seja um exemplo e que haja um crescimento e que seja implantado dentro da sociedade, para que a sociedade adote isso como uma cultura.